Olá pessoal, estou aqui na Praça Central de Ribeirão Pires para falar de um grande convite que a gente vai estar fazendo aqui para você e falar de uma campanha linda que está correndo pelo Brasil e chegou em Ribeirão e o Alberto vai falar um pouco mais desse evento, da corrida que vai acontecer agora dia 27 de novembro no domingo e também dessa campanha fantástica que está acontecendo Beto, fala um pouco aí da corrida Trata-se de uma caminhada, é uma caminhada que ocorre simultaneamente em todo o país esse ano vai ocorrer no dia 27 de novembro que é a semana de combate ao câncer infantil juvenil para celebrar essa campanha será feito esse evento, essa caminhada em todo o Brasil o projeto na verdade é do Hospital de Câncer de Barretos que é a Fundação Pio 12 em todo o Brasil são várias unidades do hospital mas eles têm um projeto que visa disseminar informações importantes para a população informações sobre o câncer infantil juvenil passar para a população todos os sintomas mais comuns dessa doença, dos vários tipos de câncer que ocorrem em crianças hoje o câncer é a primeira causa de morte entre crianças de um ano até o final da adolescência e o hospital tem tomado essa iniciativa de fornecer essas informações principalmente para médicos, educadores esportistas, enfim todos os profissionais que têm contato com crianças para que passem essas informações para que haja um diagnóstico rápido, precoce que é o que vai aumentar os índices de cura as taxas de cura hoje no país nós temos uma taxa de cura muito baixa ainda enquanto outros países têm 90, 95% o Brasil infelizmente hoje tem 50% ou seja, 50% das crianças ainda morrem por falta de diagnóstico por erro de diagnóstico porque muitas vezes os médicos não são capacitados então a campanha visa essa informação a conscientização da população da cidade como um todo e a gente estava conversando aí você estava falando referente aos médicos da cidade que vão ter o treinamento também específico lá em Barretos para melhorar esse diagnóstico, é isso? É, o hospital ele para fortalecer esse projeto ele, para criar um link na cidade ele vai capacitar alguns médicos ou seja, nós indicaremos alguns médicos alguns profissionais não só médicos mas a tendência é que o hospital comece a capacitar enfermeiros e outras pessoas criar uma equipe multidisciplinar que vai analisar essas crianças doentes captar essas crianças que têm sintomas desses tipos de câncer e vão, assim, encaminhar essas crianças para o tratamento no hospital ou para um acompanhamento o hospital também ele tem um investimento muito grande em pesquisas genética, enfim tudo para que haja um tratamento eficaz é importante alertar também que o tratamento pelo hospital é 100% pelo SUS é gratuito as pessoas vão até Barretos ou vão até as regiões onde tem o tratamento que é acompanhado pelo hospital enfim, é do hospital e recebem todo o amparo enfim, há um alojamento onde as pessoas ficam as famílias estão ficando enfim, tem todo um investimento no Brasil inteiro para que isso seja feito a cidade que participa que apoia a campanha acaba recebendo isso em troca de benefícios então a gente acaba criando um link entre todas as crianças doentes do nosso município e um tratamento e é um tratamento eficaz é um tratamento de primeiro mundo é um tratamento onde hoje a criança que fica doente vai para um hospital público e ela muitas vezes não tem todos os exames e lá no hospital mesmo como o hospital tem em Barretos eles tem 50% do tratamento é coberto pelo SUS e os outros 50% é financiado pelo empresariado lá a criança não fica na espera de um exame então não tem o exame ela já vai fazer já vai fazer uma tomografia já vai fazer uma ressonância já vai fazer um tratamento de primeira linha como se estivesse num hospital particular bacana então pessoal venha participar participe dessa campanha você comprando o kit da caminhada passos que salvam você vai ganhar um squeeze vai ganhar um boné e essa camiseta aqui pessoal participe vamos ajudar nessa campanha fantástica aí que a cidade quem ganha é a cidade quem ganha são as crianças então quem quiser comprar os ingressos encontra onde Alberto? tem várias lojas pela cidade hoje nós estamos fazendo um plantão aqui na Vila do Doce esse plantão vai ser feito nos próximos sábados até o dia da caminhada é importante talvez no dia da caminhada nós também faremos vendas de kits mas é importante que as pessoas venham participem quem também não tiver não puder contribuir com o kit mas que venha quem mexe com crianças trabalha com crianças que participe receba o material é um material muito importante é um material extremamente didático onde um pai ou uma mãe vai conseguir passar isso em casa é uma leitura muito didática e vai conseguir descobrir se a sua criança tem um determinado sintoma se isso pode evoluir enfim esse é o intuito maior do hospital passar essas informações para frente e se puder participar se puder adquirir o kit se puder vir para a caminhada seria muito bom traga suas crianças traga a família traga todo mundo é isso aí pessoal então com apenas 30 reais você participa dessa campanha e como ele falou não só precisa estar comprando kit mais vir aqui pegar o material divulgar mostrar o que que realmente é importante para essas crianças então pessoal dia 27 de novembro agora a partir das 8 horas lá no complexo Ayrton Senna essa caminhada passos que salvo então pessoal conto com o apoio de vocês um forte abraço aí valeu pessoal valeu Betão